E aí Galerinha, vou gravar outro vídeo aí Tava gravando ali, não deu certo Tô aí com o cargo 24, 28 aí do South Gamer aí, galera Top, top Muita coisa que tem um bug é quando tá chovendo Daí ele não Ele não mostra chuva assim, sabe Não limpa o parabriso Mas o resto é Vou tá deixando aí pra vocês na descrição Funciona na versão 1.31, tá? Tô jogando na versão 1.31 aqui do Do Aerotruque Simulador Beleza? Top, top, galera Aí, ó Vou tá indo lá, galera Na W O DW ali Tá carregando o nosso caminhão aí Tá mostrando pra vocês aqui, traseira aqui, ó Foguinho acende na letra O Tá mostrando aqui também na frente Que acende, acende ali Os milhas ali Se você quiser botar, né? Se você quiser botar também Vai de cada um Eu botei E vamos nessa Vou tá indo lá, então Tava parado com o truque ali Me ligaram, agora eu vou lá Carregar o bichinho Tá metando aqui pro grito Vão bóra Vão bóra Tô aí no mapinha, galera Estrada do Brasil aí Tá deixando pra vocês o link também lá Direcionando lá pro canal do Manila Que fez o mapa aí Eu tinha feito um outro vídeo, galera Com essa mesma coisa aí Mas eu quando eu gravo na câmera do celular Daí Dependendo da câmera que tu grava ali Tipo, não é a câmera É que na verdade eu baixo um aplicativo de câmera, sabe? Pra dar mais qualidade no vídeo Porque o cara não tem dinheiro Pra comprar uma câmera melhor A câmera top aí Pra vocês aí Gostar do Negócio aí, né? Do jogo, do videozinho Daí eu baixo as câmeras no aplicativo ali Na Na Play Store, sabe? Deixa eu dar uma paradinha aqui, cara Vou tá dando Botando um negócio aqui Aumentando o brilho aqui, galera Um pouquinho Pra não ficar tão escuro aí Vambora Já estamos chegando ali Faltando agora dois tempos Pra nós chegarmos na empresa Chegamos aqui, galera Tá estacionando o bruto aí Eu acho que os truques, galera Carrega aqui nessa porta Nessa porta verde ali, ó Essas mais compridas Vou tá botando aqui, ó Vou tá botando ele ali Vou pegar a frente Do meu caminhão aí É isso aí, galerinha Vou tá deixando ele aí Top, top, hein? E daí Quando eu tiver carregado Eu volto com vocês Beleza? Então, galerinha Estamos aí carregados Botei o caminhão assim Porque eles pediram Eles pediram Pra me botar o caminhão ali Pra ele poder carregar melhor, sabe? Então, vambora agora Deixa eu estar erguendo a câmera aqui, galera É melhor pra nós ver Vambora Vambora Vamos pra aqui, pra esquerda aqui O que que deu? Ah, o cara cortou minha frente aqui Barbeiro mesmo Vambora Vamos lá Vamos lá 180km Tá viajando lá Vamos levando aí verdura Tá levando lá pra Jagaquara Tá levando lá pra Jagaquara Tá levando aqui pra navia que tem Vambora Vambora É bastante chão aí, galera Pra não viajar Agora é meio-dia Meio-dia e cinquenta e oito No jogo Vamos ver que hora que nós vamos chegar lá Tá vendo aqui Vamos deitar o fueiro pra não perder muito Tempo na estrada Que se dá outra hora aí, mano Ah, eu passei direto a rotatória Entrei queimando ali Essas rodas aí galera, essas rodas aí do Do Lincoln Lincoln, o tal do Lincoln ali Olha o pulo aí Ele tá entrando aqui galera Entrei muito ligeiro aí, já deu papo Cadê a buzolka? Eu vou estar achando o nome dessas rodas aí, criador aí que eu vou estar botando para vocês aí na descrição A questão do vídeozinho aí Tchau 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 Olha aí galera, eu acho que é isso aí, que eu não quero fazer, eu quero fazer. Cheio que dá um doido Fazendo o dinheiro já Tchau, tchau. 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 A estrada é bem complicada aqui, galera. Vambora. 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 Tá parando aqui, galera. Fazer um momento aqui. Fazer uma fotinha aí. Vambora. Show de bola Mapinha top Já deve ter outro matamundo aqui Não, acho que não está para frente No alto ele funciona agora Não está reta, não funciona Não está descendo embora, não funciona Não segura nada Não está reta, não está reta Abrimos aqui para a pista, não dá para usar Abrimos aqui Abrimos aqui Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Agora vamos embora, agora pegamos o trecho de asfalto, agora o bicho vai, agora que vai. Tchau. E aí 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 E aí